Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque esse vídeo aqui, além de caro, tem tudo pra ser eco. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337, pra quem é o meu cara e se me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, a Operação Teia Fragmentada, que chegou ao CSGO dia 18 de novembro, está chegando ao fim. Com isso, está chegando ao fim também a possibilidade de droparmos Alp Gangner, Alp The Prince e a K47 World Lock, que são as skins extremamente raras, extremamente caras e bonitas, que chegaram aí junto com a Operação Teia Fragmentada. Então, manos, pra quem não entende, essas skins dropam durante a operação, conforme você vai jogando e upando o seu nível ou comprando estrelas. Após o fim da operação, a única forma que você tem para conseguir essas skins é por meio de contrato de troca. Mas aí é caro, não é garantido, é um pouco mais complexo, por isso a tendência é que o preço dessas skins subam. Não é à toa que o Lugin, por exemplo, que é o maior investidor brasileiro de skins de CSGO, talvez, da história, comprou diversas Gangners, está com duas Prince, duas Vil de Lotus, o cara é um monstro inteligente pra caramba, porque ele sabe que vai valorizar. Se você tem aí uma grana, compra uma dessas skins, é um bom investimento, mas tem que tomar cuidado também, porque tem outros fatores que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a alta do dólar e tudo mais, enfim. Vamos lá. Já que a operação está acabando, eu estou aqui no CSGO e eu irei buscar uma dessas skins, ou a Alp Gangner, ou a Alp The Prince, ou a 47 Wood Lotus, por meio da sorte. Basicamente, eu irei comprar estrelas. Aqui na Steam, vocês estão vendo que o meu saldo é de R$1.893. E eu acredito que com esse saldo, eu irei conseguir comprar mil estrelas. Então, vou aqui em obter estrelas, 100 estrelas é R$187,00, R$186,99. Então, isso vezes 10, R$1.869,99. Então, mano, eu vou comprar estrela pra caramba. Pra quem não entende, eu vou explicar aqui. A gente tem essa linha que vai mostrando nossas recompensas e nossas possíveis recompensas, conforme vamos upando aí o nível e ganhando estrelas. Então, vamos lá. Quando chega aqui, por exemplo, você ganha uma skin da Operação Norse. E aí, pode ser uma skin muito ruim, como, por exemplo, essa SG. Ou então, pode ser a Alp Gangner, que custa mais de R$5.000,00, caso venha em Factory New. Ou seja, comprando 100 estrelas, nós teremos 2 chances de ganhar a Alp Gangner, 2 chances de ganhar a Alp The Prince e 2 chances também de ganhar a K47 Wood Lotus. Comprando 1.000 estrelas, teremos 20 chances para cada. Não é fácil. Na verdade, é muito difícil. É quase impossível. Confesso, eu já comprei muitas estrelas e nunca ganhei nada de bom. Nada de bom mesmo. Enfim, vamos ver no que dá. Ah, não. Eu falei merda, rapaziada. Na verdade, são 3 chances a cada 100 estrelas. Tem um drop aqui, um drop aqui e um drop aqui. Isso para a coleção Norse. Coleção Cannals tem um aqui, um aqui, um aqui. E para a coleção Centmark tem um aqui, um aqui, um aqui. E, mano, já que está no fim da Operação, tudo já está com 45% de desconto. Eu acredito que esse desconto ainda vai melhorar nos 3 últimos dias, talvez. Não sei. Vamos parar de enrolar. Vou comprar aqui as estrelas. Então, eu vou comprar 100 comprando. Autoriza. O negócio é torcer para conseguir alguma coisa boa. Então, só ativar. Pensei que crashou. Sério. Caiu a Steam. Alguma merda deu. Torcer para conseguir alguma coisa boa. Essa penaventa aqui deve ser bem barata. Daqui da coleção Centmark. Acho que essa primeira aqui provavelmente deu ruim. Lembra daquela SG? Olha ela aqui. É óbvio, né, mano? Eu tenho muito azar com esses bagulhos da Valve. Acontece. Mas o importante é não perder a esperança. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ganhar agentes para caramba nesse vídeo. Então, eu irei sortear nesse vídeo aqui, só nesse vídeo, os 5 agentes. Beleza? Incluindo agentes dos mais bonitos, dos mais raros, como o Dr. Romanov e a Agente Ava. E aí, para participar do sorteio, você tem que dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, seja do celular ou do computador, e mandar para mim no Insta. Em 24 horas, eu escolho 5 pessoas e para cada uma, um agente da Aurinha. Então, aqui as primeiras 100 estrelas foram horríveis. Tivemos muito azar. Vamos tentar aqui mais uma vez, ó, conseguimos aqui um revoluzinho, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, galera. Tem que torcer, tem que sonhar em conseguir algo bacana, tem que sonhar em conseguir algo legal. Essa dualzinha Beretas aqui é interessante, mas está bem desgastada, obviamente é bem baratinho. Então, aqui a segunda leva de 100 estrelas também foi horrível. Foi uma merda. Vamos para mais uma, mano. Estou gostando de R$ 1.900,00 nessa brincadeira. Então, agora, AUG, Murano Azul Marinho, e eu vim de novo, mano. Tem que torcer para dar bom. Eu queria uma alpegada na Factory New, tá ligado? É o auge aqui do lucro, mas fácil não é. Vamos lá. Quarta leva, por enquanto, só merda. Opa. Tá, essa é uma equidade interessante. E me parece ser Factory New. Não sei. Vamos lá. Aqui um adesivo, que é um adesivo até que carinho, e eu acredito que vai valorizar com o tempo também. Valve, Galil, e uma agente Ava. Beleza. Quinta leva, ou seja, vamos concluir aqui 50% de nossas estrelas. Ô, Valve, na moral, ajuda o pai, mano. Ajuda o pai. Ajuda o pai que eu preciso, tá? Vou aqui agora. Mas, pelo que eu estou vendo, eu também não tenho nada de bom. É, realmente. Eu não, acho que nem concluiu, para ser sincero. Deixa eu ver essa Mac 10 antes. É fio de teste, mano. Nem para ser menor. Cara, eu não sei se eu comprei a quinta, mano. Não vi, para ser sincero. Não sei o que aconteceu. Vamos continuar aqui em busca. Aquela, esse... Mano, eu vou ganhar umas 40 SSG, né? Possível, mano. Negócio feio. Ó, ajuda a nós, Valve. Por favor. E a gente faz a Mac 10. Tá uso pra nós, hein, rapaziada. Tá uso pra nós. Mas vamos persistir, mano. Quem não alisca, não petisca. Quem desiste, não alcança. Inventei agora. Mas vamos lá. Olha isso. Esse bug também tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uma hora eu vou estar rodando aqui. Ó, vai aparecer uma Wood Lotus, uma Gangler. Uma hora vai acontecer isso. Uma hora vai acontecer isso. Ó, outra Mac 10 dessa. Que com certeza não deve ser rara, né? Nem um cara, porque eles não terão tantas. Mas vamos lá, ó. No entanto, só coisa ruim. Mais sem estrelas. E nossa grana, mano. Eu já tô me perdendo. Não sei se essa é a sexta, sétima, oitava leva. Sei que a gente tá, ó. Inducada mesmo esse por buraco. Filho de Deus. Vamos lá. Vamos continuar trincando. A gente pra caramba. O foda, mano. É que isso suja todo o meu inventário, cara. Suja todo o meu inventário. Um monte de caixa. Um monte de adesivo lá da V. Grafite. Então, meu Deus. É uma tristeza. Ah, vamos lá. Vamos lá. Mais uma caixinha. Ativa isso daí. Torra Ramanove. Eu tô ficando já desludido, desacreditado. Sei que não é o pensamento que eu acho um 337 de ser. Mas as expectativas não estão tão boas. Tem quanto ainda de grana? Não sei quanto eu tenho. Ixi. Vou comprar só essa e mais uma. Ah, só merda, como sempre. Clicar aqui em mais raros. Só pra eu ter certeza que não veio... É, não veio nada, não. Pede. Nossa última. Nossa última. Vamos colocar energias positivas aí. Porque essa última tem que ser a da vez, mano. Por favor. Dá pra comprar? Não fiz a conta. Dá pra comprar. Então é a última, mano. Por favor. Coisas boas. Coisas boas. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Ativa. Calma. Vamos com calma. Caiu aqui. Não tem problema. Vamos com calma. Cara, a esperança é a última que morre, mano. Não podemos perder as esperanças. Nem sei quanto eu tenho, mano. Eu tenho R$5 agora. Meu Deus do céu. Eu vou comprar uma. É, uma estrela. Vamos ativar uma estrela aqui. Nem sei se vai ter drop com isso. Pô, nem pra vir uma MP9... Lili. Nem pra vir... Puxa... O que tá acontecendo, velho? Mano, eu confesso que fiquei bolado. Bem bolado. Fazer o quê? Fazer o quê? Enfim, vamos tentar pelo menos diminuir o nosso prejuízo. Ou cobri-lo. Não sei. Coloquei 500 dólares aqui no CSGO.net. Eu já garanti pra vocês 5 skins de agentes. Pra quem der like no vídeo. Se inscrever no canal. Tirar uma print da tela. E mandar pra mim no Instagram. E eu vou pegar uma skin bacana aqui também. Pra quem utilizar o cupom DOG23 no CSGO.net. Você pode depositar por cartão de crédito. Skins. Ou por boleto. Clicando aqui nessa aba de Viaja 2A, né? Então você coloca aqui o cupom. Viaja 2A. Boleto. Ou então você vai mais do padrão. Vai adicionar fundos. Skins. Já era. Mano, você pode depositar R$1 ou R$1.000. Sério. Não vou dar vantagem pra quem deposita mais. O importante é me apoiar utilizando meu cupom. Fechou? E aí eu vou pegar uma skin bem legal aqui. Pra onde vocês que utilizaram meu cupom. Tô chateado porque, tipo, a caixa de faca e a... É. As duas caixas de facas estão indisponíveis. O que é Queen. Temos a Bitcoin. Temos a Hyperknife. A Magic. Vou abrir caixa cara pra gastar a nossa grana rápido. Se der bom. Deus, não deu. Já era. Não quero enrolar. Então, mano. Vou começar pela do Bitcoin. R$45. Eu gosto muito dessa caixa. Quando ela está por esse valor. Gosto muito, muito mesmo. Mas vou dar duas chances apenas. A primeira. Uma coisa horrível. Vou vender isso aqui. Agora no modo rápido pra ver se buga. Abre. Lucro. R$56 é lucro. Mas não pagou as duas, né? Porque no total eu gastei R$90. Enfim. Acho que tem que dar sorte, mano. Não é possível. Fire Serpent. Blaze. Qualquer faquinha. Acho que qualquer faquinha aqui dessa caixa paga. Flip Loro ou luva? Ah, luva. Boa. Mano. Caraca. R$221. Vou ter que abrir mais uma, não é possível? Nossa, R$221. Uma caixa de R$70 é bom, hein, mano? Ah, eu poderia ficar na baioneta mais essa outra luva? Sério mesmo? Tá bom. Ah, vou ter que abrir mais uma. Ué, fazer o quê? Só tá dando lucro. Vou ter que abrir mais uma. Olha como vem a flip. Ai, não vem a flip ver. Desert Go Merda. Fazer o quê? Acontece. Mais uma. Mais uma porque, no geral, a caixa foi muito bem. Ah, e outro desertivo dessa não é bom. Mas de boa, tá tranquilo. Nossa, já sei. Vou pegar essa caixa aqui, ó. Vou abrir 10. No modo rápido. Caso venha mais de 200, eu pego os itens. Caso venha menos, eu faço contrato com os 10 itens. Ó, calma. Olha. Asimov de 80 SG de 27. Tá bom. Mas de resto não foi tão bom. Não veio mais de 200. Veio 160. O que é lucro, mas não é mais de 200. Então, vamos ter que fazer o contrato prometido. O contrato, 161 dólares. Eita, que merda. Vamos de Elon Musk, então. Pô, o Maderser chegou. Blaze e C&A. Top, hein? Meu Deus. Quanto que eu tenho no total aqui? Eu tenho três luvas, cara. Tenho 553. É lucro. Será que eu faço esse contrato? Eu já me ferrei demais hoje, né? Vou fazer fã. Ah, não pode. Calma aí. Então, eu vou fazer com os mais baratos antes. Aqui, um contrato de 117. Hum, foi bom. Será que eu faço o contrato com esses três itens? Dá 540. Não sei nem se dá. Não dá. Fazer com essas três luvas, então. Essa cestileta até que é suave, tá ligado? Mas, olha, o dinheiro que eu tenho ali é dar exato pra abrir 10 vezes a minha caixa. Vamos abrir. Olha, duas neonar. 112. Lucro. Não é aquele lucro, mas é lucro. Vamos fazer um contrato? Talvez a gente pegue mais uma faquinha de 250 pra pelo menos fechar 500. Nossa, tome que aloe, mano. Aí é troll, hein, velho? Aí é troll. Temos pontos de bônus ainda. Vou abrir essa flame case. Uma no modo rápido. Beleza. Agora, mano, nossa última esperança é na Bitcoin. Sua última esperança aqui na Bitcoin. No modo rápido pra não enrolar. Gera uma fa... Tô triste. Não, não é possível, mano. Juro. Não é possível que eu seja tão azarado. Vou ter que vender isso daqui. Porque eu vou abrir tudo em Bitcoin. Dá pra abrir 5 pra bugar o sistema. Não é possível que duas facas não virão. Eu amo ela quando tá 45 dólares. Ela me dá sorte nesse valor. Por favor. Até lagou o site. Mas relaxa. O site lagou porque é o tempo pra gerar minhas faquinhas novas, tá ligado? Bugou. Caraca. Calma aí, calma aí. Bugou, mas... Bugou, mas no total eu consegui 450. Ó... Vamos manter a faquinha. Porque ela nos ajuda aí, né? Em busca de um possível lucro. E de resto eu vou vender tudo. Então eu tenho 134. Dá pra abrir mais 4 Bitcoins. Dá quase o valor exato. Aí se vem mais uma faquinha... Ou mais duas, né? Não sei, mas se vem mais uma faquinha... Aí tamo bem, irmão. Aí tamo bem. Vai. Bora. O site lagou. Mas eu vou mexendo no celular, né? Ter calma. Porque a última vez que lagou foi por um bom motivo. Aí, ó. Eu falei, mano. Eu falei. Não tem como reclamar, né? De sinceridade aqui. Não tem como reclamar disso. Sobram ainda 5 dólares pra nós. Vou abrir essa caixa aqui, ó. No modo rápido. Um revólver de... É, umas imóveis, tá? Umas imóveis agora. Mano, tamo bem. Duas baionetas dopper. Será que alguma é... Phase 4? Tô querendo muito uma Phase 4. Vamos ver. Galera, olha que legal esse novo sistema do site. Uma das baionetas, eles não tem como entregar. Então, eles me possibilitam trocar esse item por outro item. De aproximadamente o mesmo valor que tenha disponível aí no site, né? Que tenha disponível no mercado. Então, eles me colocaram aqui. Uma estileta marble fade. Essa luvinha aqui. Ou uma estileta fade. Legal. Interessante. Eu vou de estileta fade. Porque vai combinar legal com a minha Glove Vice. Só solicitar aqui. Da hora, hein? Esse sistema. E aí, a gente ganha a diferença ali no saldo. Dá pra abrir uma vez aqui essa caixinha. Aí, a gente ganha uma Outflavor Dream. E dá pra abrir a chave. A case do Pedrinho também no modo rápido. Safe. Vamos esperar chegar aqui essas duas facas. Torcer pra estileta vir com uma porcentagem boa. Baneta phase 4 é o ideal. Enfim, vamos ver. Tá. O sistema deu uma bugada. Então, eles não tem mais a estileta fade. E aí, eles me dão uma possibilidade agora. De pegar uma Tiger Tooth ou uma Ursus Chrome Swab. Eu vou de Tiger Tooth. Estileta legal. Eu gosto de Tiger Tooth. Eu gosto de estileta. E de Tiger Tooth também. Então, vamos pegar aqui. Mano, Tiger Tooth. Por mais que vocês estranhem o que eu vou falar, fica muito bom com Luva Pandora. Fica muito bom mesmo. Fica um contraste legal. Tá duvidando? Olha aí. Fica um contraste legal. Fica um contraste legal. Fica um contraste legal.